A vida não é uma ciência exata. Estamos aprendendo o tempo todo. Queremos ser admirados através de novas qualidades. Até pouco tempo, não se imaginava uma indústria farmacêutica capaz de transformar em ação o discurso da diferenciação. Uma empresa em comum, criada para buscar a melhoria da qualidade de vida. Gernet Pharma. Um laboratório que vai além das fórmulas. A Gernet Pharma tem como fórmula básica o ser humano. É essa a essência que norteia seu desenvolvimento e a aplicação de seus valores. Proximidade. Valorize o contar, saber ouvir e entender as necessidades das pessoas. A Gernet Pharma é feita de pessoas, por isso acredita também na formação e na capacitação constantes de seus colaboradores. O resultado disso é uma empresa motivada e consciente da sua importância no processo. Cada um comprometido pessoalmente com a empresa e seus resultados. A Gernet Pharma teve um crescimento sem precedentes na história da indústria farmacêutica. Começou com uma linha de produtos e em pouquíssimo tempo tornou-se uma divisão farmacêutica. Hoje é uma empresa autônoma e independente. Uma multinacional 100% brasileira que atende todo o mercado interno e exporta seus produtos para mais de 40 países. Na América Latina, África, Ásia, Europa e Oriente Médio. A Gernet Pharma possui um dos três maiores portfólios de medicamentos genéricos do Brasil. Ocupando hoje a 12ª posição entre as maiores indústrias farmacêuticas do país. E na busca pela excelência, pretende em cinco anos alcançar a 6ª posição. Profundidade. Dedica-se intensamente a atividades que foquem a busca e a especialização para o desenvolvimento dos seus medicamentos de prescrição e genéricos. A Gernet Pharma conta com um dos maiores e mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento da América Latina. Atuando com ética e rigoroso controle de qualidade. Cada medicamento é desenvolvido com atenção em especial a um tratamento específico. Para chegar a este nível de comprometimento com a qualidade, a Gernet Pharma inova mais uma vez. E inaugura uma nova unidade de embalagem de medicamentos sólidos totalmente robotizada. Uma empresa em comum, um laboratório diferente. Essa é a Gernet Pharma. Além das fórmulas.